Tantos pensamentos invadem esse momento E abusam da minha paciência E o silêncio é o melhor abrigo No inverno dessas dúvidas Da noite estrelas caindo E os fantasmas se divertindo Me vendo dançando sozinha Lembrando nossas embriagadas falsas Mas também não quero parecer tão fácil Não vou dar esse mole nem fingir que tanto faz É orgulho ferido Se redim e prevenido Agora só quero paz Tantos pensamentos invadem nesse momento E abusam da minha paciência E o silêncio é o melhor abrigo No inverno dessas dúvidas Da noite estrelas caindo E os fantasmas se divertindo Me vendo dançando sozinha Lembrando nossas embriagadas falsas Mas também não quero parecer tão fácil Mas também não quero parecer tão fácil Não vou dar esse mole nem fingir que tanto faz Meu orgulho ferido Meu orgulho ferido Sedi-me e prevenido Agora só quero paz Música 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 Música